Tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer um reino perfeito, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum... Nada pra trabalhar vocês. Então vamos adicionar aqui primeiro. Vou fazer até no menorzinho aqui, ó. Não, tô fazendo o maior mesmo. Vamos adicionar aqui já o nosso quadrado. Bastante árvores, até preencher todo o espaço. Não precisa ficar com medo, pode abusar bastante nas árvores. Vou fazer aqui com os humanos, que a maioria da galera tem mais humanos. Então vamos aqui adicionar quatro humanos. Vamos mexer nas leis. Vamos tirar aqui as unidades. Não vai morrer nem de tempo, nem de fome. Tirar também a criação de animais e, obrigatoriamente, tem que tirar aqui a erosão. Tiramos a erosão, só soltar o tempo e esperar. Já criaram ali com quatro pessoinhas. Vamos adicionar sempre o café. Porque o café acelera sim o processo de evolução da vila, da tecnologia deles e etc. Vou dar um corte aqui pra vocês verem mais rápido, tá? Aí galera, a gente já tá com a vila com 92 pessoas. Eu adicionei aqui esses três minérios pra deixar um pouco mais rápido. O porto aqui eles fizeram bem no canto, achei top. E o que eu fiz? Eu usei bastante disso daqui, café. Adicionando café eles evoluem muito mais rápido. E também adicionando bastante árvores. Então, esse é o método de evolução simples e eficaz. Galera, se esse vídeo foi útil pra vocês, não esqueça de seguir e se inscrever, no caso. E curtir o vídeo e comentar. Beleza? Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.